Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um programa Mulher Moderna E o tema de hoje é Dia dos Namorados Nós vamos falar sobre relacionamento Mas antes de apresentar os nossos convidados Eu quero agradecer o carinho de vocês As mensagens que nós estamos recebendo Prometo que vou responder todas Devagarzinho, mas vou responder E quero que vocês participem com a gente Mandando as pautas, mandando sugestões E em breve nosso programa vai estar todo interativo Nós já estamos providenciando o iPad Para vocês estarem mandando as perguntas para mim E me ajudando a fazer o programa, tá bom? Vai ficar super legal E o tema de hoje está muito gostoso Nós vamos conversar sobre relacionamento Estamos aqui com um casal que já está junto há 21 anos E eu quero apresentar para vocês A Paula Barroso Boa noite Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Gisele Prazer é meu, Paula Ela é escritora, economista social Tem um blog, depois ela vai passar para vocês E aqui o marido dela, que é agropecuarista O Juca Ele é o José Antônio, mas ele é conhecido como o Juca Então eu falei para ele Nosso programa a gente vai falar E vai se referir a ele sempre como o Juca Porque é assim que ele é conhecido Exatamente Se ele vier em casa e falar Que quer falar com o José Antônio Ninguém sabe quem é Nem meus filhos Boa noite pessoal Prazer estar aqui com vocês Olha aí Pessoal, então quero começar perguntando para eles O que o dia dos namorados representa para eles? Se eles veem isso como um comércio Ou se de fato tem uma mudança na rotina Se realmente dá aquela apimentada na relação Como é que é na rotina de vocês o dia dos namorados? Vocês valorizam essas datas? Ou para vocês é mais um comércio? Como é que é? Ah, eu valorizo bastante Há 20 anos que a gente sai para jantar Comemorar o dia dos namorados Sempre super romântico A gente gosta de fazer presentinhos Mas é coisa de carinho Não é questão de comércio Mas é uma data mais gostosa Assim para a gente Sei lá, ainda mais nosso amor E reviver momentos bons que a gente já teve E sempre é um momento especial Ah, que legal A Paula é mais ligada nessa coisa de data Aham Para ela, ela... Eu não sou muito, não Eu acho até que tem uma coisa de comércio Mas é legal Como você falou Dá uma mudada na rotina Que sai da rotina Eu acho que o que mata a maioria dos casamentos é a rotina É Você há de convívio que você acordar durante 21 anos do lado da mesma pessoa Se você fizer sempre a mesma coisa Vai virar uma rotina E tem uma hora que vai explodir alguma coisa Então você tem que estar inventando Sai Sai meio que sem planejar também Vamos fazer isso A gente costuma às vezes sair viajar Comemorar essas datas E sai para voltar dali uma semana E... Fica... 15 dias E a minha filha ligando Você vai chegar quando? Não, filha Depois da manhã Ah pai, olha Não vou nem perguntar mais Então não pergunte Você sabe que a gente não vai chegar mesmo Então é legal E aí Eu acho que isso aí é que vai Você vai estar sendo Sempre estar Sendo um namorado É A gente tenta fazer isso Sempre ser namorado Que é legal Aquela coisa gostosa A gente preza muito Sair sozinho de vez em quando Só nós dois Não com um monte de amigos A gente ter uma noite nossa Curtir Conversar Namorar Então isso eu acho que é importante É É isso É isso Legal Como vocês veem os namoros No mundo de hoje? Com essa era digital Muitos casais nos restaurantes Muitas vezes sem conversar Um olhando para o seu Cada um olhando para o seu telefone Recebendo suas mensagens Às vezes A pessoa está do lado Falando com outra pessoa Pelo celular Pelo celular Enfim Casal que de repente Não tem fidelidade Às vezes está do lado Fisicamente do lado E falando com outra Do lado da pessoa Às vezes É uma falta de respeito Descarada A pessoa nem imagina Então hoje Esse mundo digital Ele está Ele é bom para muita coisa Mas ao mesmo tempo Eu acho que ele prejudicou muito As relações Humanas Porque ele aproxima Quem está longe E afasta Quem está perto É verdade E eu queria ver A opinião de vocês Que tem filhos Grandes Pessoal Juntos Eles têm seis filhos Então depois a gente vai falar Um pouquinho mais Da história deles É uma história muito legal Não é o primeiro casamento Então isso é uma lição Para quem está aí Que de repente não acertou de primeira É importante saber Que o importante é não desistir É acreditar no amor A hora certa O tempo certo Tudo acontece E eu sempre falo Não é no nosso tempo É no tempo de Deus Exatamente Então isso aí é uma lição Para que vocês acreditem Depois a gente vai falar um pouquinho Mas eu queria agora ouvir Deles Essa visão Da internet Dessa era digital Vocês que têm filhos Grandes De repente acompanhando O relacionamento deles Que com certeza Vocês presenciam Situações e situações Como é que vocês veem isso? Eu acho que tem Tudo tem seu lado bom Seu lado ruim Eu acho que tem que ter limite Tem que ter respeito Lá em casa A gente não teve Muito problema com isso Porque isso aí É mais É bem mais recente Mas a gente colocava limite Não pode usar na mesa A gente tem hora Para conversar Está todo mundo junto Não vai ficar um do lado Do outro teclando Mas eu acho que tem Suas vantagens e desvantagens Mas hoje em dia A gente vê muitos casais Em restaurantes Eu acho horror Eles não se falam Eles estão assim Eles não estão curtindo Não entra Não entra na minha cabeça Você está num restaurante Lá em Gramado Tem um restaurante muito bonito Que a gente vai sempre Lá de um amigo nosso Se entregar o bucólico Uma comida maravilhosa Sabe Um ambiente Sabe Um ambiente bonito mesmo Bonito Bem bonito Bem transado Aí chega um casal Eles mal sentam na mesa Já tiram o celular E passam a noite inteira Digitando sem olhar Para a cara do outro Eu falei O que vocês vieram fazer aqui? É verdade Isso a gente vê direto 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 Aí fica falando De vez em quando A nossa mesa Vai alguns amigos A pessoa faz isso O que você está falando? Ah, estou falando com a fulana Por que você não convidou ela Para vir aqui? Pô Sabe Eu acho Que tem um Virou uma Determinados momentos A gente acha que foi meio que Uma doença isso Aliás tem estudos sobre isso Falando Desse vício Da internet Eu acho uma baita De uma ferramenta Mas Está exagerando Pá, peraí Tem que valorizar os momentos Que a gente Os pequenos momentos Que a gente tem De estar junto Com alguém De estar num relacionamento legal Esquecer um pouquinho Bota ali No silêncio Você vai no restaurante Pede uma bela Uma comida Um belo vinho O cara está tomando vinho Mexendo o celular E ele está tocando Na mulher dele Está ali namorando Criando um clima É verdade Eu não sei que clima Que descrima Depois de jantar A gente chega em casa Mal se olha Enfim Até a conquista Se perdeu Eu acho até Que tem esse negócio Tem certos relacionamentos Que começam na internet A gente já viu muito isso Hoje eu acho que É a ferramenta Mais fácil Para as pessoas Se conhecerem Porque como ninguém Se olha mais É verdade Se você anda na rua E ninguém está olhando Para ninguém A pessoa está de cabeça baixa Olhando Todo mundo Eu acho que agora O lugar para se conhecer pessoas É na internet Porque as pessoas Não se olham mais Eu acho ótimo Quando chega em um restaurante Porque antigamente Você chegava na casa De um amigo E a primeira coisa Se perguntava Onde é que é o lavabo Um e você pergunta Qual é a tua senha Qual é o wi-fi Qual é a senha Tem o wi-fi Eu acho ótimo Quando você chega em um restaurante Qual é o Não tem Pronto Agora Nós vamos Comer legal É verdade Eu sou daquela época Que os garotinhos Mandavam as flores Aquela coisa Do cortejo Você acostumada A ser cortejado Hoje Isso está se perdendo As meninas De 13, 14 anos Já Às vezes Já estão namorando Não sabem nem o que é De ser conquistada Agora são flores virtuais É Se é que mandam Porque já está Tão banalizado É verdade Se perdeu O valor da conquista O valor do cuidado Aquele frio na barriga De poxa De conquistar De ir para o cinema Exato Exato Esse frio na barriga Frio na barriga Esse valor certo Ah, vai ver Pessoa que eu Sempre Será que eu vou encontrar Nossa Ah, eu vou ali Naquele lugar Será que eu vou encontrar Com ele Será que vai calar Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Eu vejo Eu acho Acho uma pena Porque não viveram isso Mas às vezes eu discuto Com minha filha Principalmente com a mais nova A mais nova tem quantos anos? 20 Ó, a mais nova tem 20 E a mais velha? 44 44 Então meio que bate de frente E aí eles querem pôr um monte de coisa Que você não sabe nada Normal também foi assim Só que eu fui de uma geração Que a gente fez mudança no mundo A minha geração Eu falei Gozado, né? Você fala, fala, fala Vitória Mas você está louca Para ver o Rolling Stones, né? Você sabe quantos anos tem o Mick Jagger? Tem 72 anos E vocês estão babando lá E eles não sabem nada Então Mas ao mesmo tempo A gente se dá super bem Apesar da internet A gente teve que ensinar para ele também um pouco O Facebook para ele O Instagram Eu sumi a ver se eu tudo for no celular para ele Para falar Eu falo no telefone Ele adora falar no celular Mas Internet eu estou ensinando É uma graça WhatsApp, essas coisas Porque ele não sabia nada disso Mas é bom Porque ela sabe Eu não sei Então está tudo certo É que eu acho Eu acho que casamento também tem isso Não tem que Todo mundo pensar igual Ter os mesmos gostos Não tem Você vai ter que fazer concessão É A gente falou isso para a Vitória Foi Que ela agora é recém-casada Então Ela fica Não Porque ele não é isso Porque ele não faz Porque Eu não entendo O que ele saiu Eu falei Filha Escuta Não tem nada a ver Cada um É cada um É individualidade De cada um Você tem que respeitar isso Se não Pode esquecer Não vai durar nada Não E é muito engraçado Porque nós dois Começar a perguntar as coisas assim Nós somos o oposto Sério? A maioria das coisas É assim A água e o vinho Entendi Né amor? Mas é o respeito que faz A relação Não E a gente se ama tanto Está sempre junto Faz tudo junto Mas respeitando Porque Acho que 80% das coisas A gente é diferente Né? No gosto Nas atividades Sabe? Dá um exemplo Para a gente Alguma coisa assim Do dia a dia Que vocês são bem diferentes Por exemplo Ele é fazenda Tudo é fazenda É campo É mato Eu já adoro É urbana Estar urbana Estar urbana Estar urbana Estar urbana Badalar Badalar Ele não Ele não Mas para tudo Você acha uma solução Claro Basta querer Né? É o que eu digo Você quer ver? Eu vou dar um exemplo Eu fiz isso E os amigos meus Começaram a fazer Nós dormimos Em quartos separados Agora É Não tem Eu queria saber Que eu fui um cara Que inventou isso Você tem que dormir Numa cama Junto Com duas pessoas Ela morre de frio Eu não tenho frio Ela dorme mais tarde Do que eu Esse negócio de frio Isso é um problema Ela adora a televisão No quarto Eu não gosto Eu gosto de quarto escuro Ele gosta claro Quer dizer Como é que você vai Continuar um casamento Se Você não vai conseguir dormir E você sabe que tem separação Por causa disso Tem É verdade Aí um ronco Outro não ronco Ou os dois roncos Você tem algum momento Da vida Que tem que ter Não adianta falar Que você compartilha 100% de tudo No casamento Você conversa Tem individualidade Você tem teus momentos É de que Não sou eu Meu de Deus Acabou Não interessa pra ela Claro Entendeu Então eu falei Olha Eu acho Se você mora numa casa grande Você pode se dar esse luxo De cada um morar num quarto Dormir num quarto Namora Namora Tem aqueles momentos legais Os momentos legais Namora Cada um vai pro seu quarto Sabe Isso é muito importante Isso dá permanência Isso Olha Achei É Hoje em dia Tem casamentos Que as pessoas moram até Em casas separadas Nós tivemos um amigo assim Eu não sei Eu não posso falar Não Mas eu acho assim Que pra mim Eu já Eu não conseguiria Né É porque eu sou Meio possessiva Essa é outra coisa Ela é ciumenta? Sou ciumenta Sou possessiva Né amor Também não entendo Por que ela é bonita Essa ciumenta Eu não sou nenhum galo Longe disso Mas é meu amor Né Mas é legal A gente A gente vive super bem Tem briga? Tem Claro Todo casal tem E se não tiver Tem alguém que tá fingindo Exato É A cultura existe São duas pessoas criadas diferentes São Exato Personalidades diferentes Personalidades diferentes Então Essa coisa de dizer amém pra tudo E achar que tá tudo Tudo certinho Alguém tá fingindo Claro Pra coisa ser séria Ser verdadeira Você tem que falar o que você pensa Você tem que expulsar os sentimentos A pessoa tem que ouvir Tem que entender E assim que a coisa vai É verdade Você tem que realmente É Falar Se expressar Se expressar numa relação E tem que haver Essa vontade De haver Essa harmonia Claro Claro O relacionamento é muito mais Um querer estar junto Isso é muito Né A gente tem Porque é perfeito Ninguém é Tem seus defeitos Claro Mas você tem que estar disposto A conviver Com aquilo ali E aceitar Exato Eu acho o seguinte Desde que você não atropela O direito do teu parceiro Tem que aceitar Os teus defeitos E você é dele E ceder Brigou Brigou Sem rancor Eu não guardo Rancor Nego Digo Para mim Lá E chegar E falar Desculpa Foi bem isso Que eu sei Vamos sair Vamos jantar Para mim Na boa Você começa a guardar Rancor Não vou Não falo Não peço De repente Uma coisinha assim Vira Uma separação É verdade Aí você vai ver Eu vi acontecer isso Com amigos nossos E isso é muito frequente Né Porque as pessoas Às vezes vão Alimentando Não falam Guardam Guardam Aí o O corpo vai enchendo É Quando chega Aquela gota Uma pontinha De besteira Já era Explode Que é uma Que é uma coisa Né E às vezes Você realmente Separa Você falou um negócio De zero É isso aí É falta de diálogo Falta de diálogo Tem que ter muito diálogo Vai guardando Pô Mas se você tem um parceiro Que é teu parceiro Para tudo Né É É teu companheiro Teu amigo Teu amor Você tem que chegar E falar Vem cá Vamos Tá acontecendo isso Eu não tô achando isso legal Você tem que ter esse diálogo É verdade E ceder Tem que ter Você tem que ceder Ambas as pazes Você chegar aquele imputo A verdade Então você não quer um parceiro Você quer um empregado É verdade Não existe É verdade Não tem que haver isso Por isso que eu falei Para a nossa filha Falei Ah é um Casar Casamento é legal É Mas é claro que é Mas é um É um É um exercício diário De paciência De tudo É Paciência De resumir De resumir De resumir De respeito De É Com certeza Eu digo que casamento é igual uma planta Porque você rega 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 E tem gente que as vezes vê a planta bonita E fala Ah é bonita E deixa lá E quando vê a planta murchou E quando vê a planta morreu Então na verdade você tem que regar aquela planta diariamente Porque senão ela fica feia Ela murcha e ela morre E quando morre Não tem mais o que fazer Sem contar também que as vezes a pessoa acorda de mau humor A pessoa está de mau humor Não está bem naquele dia Alguma coisa E o outro lado tem que respeitar Tem que entender Não pode bater de frente É É conhecer, respeitar É uma tolerância Isso é dentro de casa Fora os fatores externos também Que acontece Da vida do dia a dia profissional De coisas que acontecem Então é uma vida assim Intensa que tem que ter cuidado em todos os setores Com muito carinho Com muita tolerância Paciência Com muito amor Com muita vontade É verdade Porque tudo é a vontade da gente E das coisas darem certo É verdade É verdade É amor É pessoal Eles já não estão no primeiro casamento E eu queria saber um pouquinho Da Paula A respeito de como foi essa Essa Separação Essa fase na verdade Não da separação em si Mas o acreditar de novo Num outro relacionamento Como é que foi essa parte Para os dois Porque quando a gente passa Por uma separação Sempre tem uma ferida Sempre tem um trauma Sempre tem alguma coisa Que de repente Possa te fazer Deixar de acreditar de novo E a gente vê isso acontecer Com muita gente Muita gente se bloqueia Muita gente se blinda Muita gente se fecha Eu queria ouvir um pouquinho De vocês Como foi essa abertura Para um novo relacionamento Como foi esse encontro De vocês A hora que deu aquele start De falar assim É esse Porque pessoal Acertar a gente acerta Mas nem sempre a gente acerta De primeira Não E é aquela coisa assim Acertar a gente sempre acha Que é certa E as vezes No decorrer do relacionamento Não dá mais certo É Mas eu acho assim Que cada pessoa É uma pessoa Então você não pode Se fechar para o mundo Não deu certo Com aquela pessoa Ela não é igual A todo mundo Tem outras pessoas Com outras qualidades Com outros defeitos Eu acho que o importante É você querer ser feliz E decidir Eu vim na terra Para ser feliz Claro Então eu quero uma pessoa Ao meu lado E não ser assim Aquele Top exigente Sabe Fazer uma listinha Tem que ser assim Não existe Não existe príncipe cantado Não existe pessoa perfeita Então eu acho que vem de dentro mesmo É o amor Que acontece E as vezes você não sabe Nem como Nem porquê Na verdade Você encontra uma pessoa Você diz assim Nossa De repente Aquela pessoa Vira o teu grande amor Então não tem regrinha Não tem bula É verdade É vontade De ser feliz E não ter medo Acho que é o mais importante Se permitir viver Deixar a coisa acontecer Abrir o coração Deixar frio Sem muita regra Sem muito Porque existe um pré-conceito Tem Você começa a ir listando Você vai fazendo um checklist Quando vê Você não preenche a ficha É Né Então Será que você preenche a ficha dele? É Exatamente Sabe Porque a gente só fala assim Ah eu quero fulano assim 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 Você esquece que você Também Também vai estar lá nessa situação Exatamente Será que você é perfeitinha também? É Com certeza Então não é bem assim Eu acho que Vai procurar isso E não vai achar Não vai achar Essa que é a realidade Isso Eu acho que é o encontro de almas Perfeito Não tem nada Pra mim é uma coisa mais profunda É aquela coisa do coração disparar E você fala O que é isso? É Né Eu acho que é muito assim E às vezes até De você conhecer uma pessoa Você vai conhecendo Vai conhecendo Conversando Nossa Você se encanta Com a pessoa Aí aquilo vira um amor enorme também É Então não é São vários fatores Você tem que estar aberta a isso E querer Né E Eu fiquei casado No primeiro casamento 23 anos 23 anos Então quase chegar lá Isso é esse acreditar de novo Essa entrega de novo É Como é que eu vou explicar o meu caso Né Porque eu saí do meu casamento Eu não conhecia a Paula Conheci uma outra pessoa Que foi a Eu Eu Fui o grande errado Na minha separação Então Mesmo que ela Não tem nada Com isso A gente até se dava super bem Eu conheci essa pessoa E Conheci viver com ela Saí de casa Me separei Aí depois eu conheci a Paula Depois de dois anos Que eu estava com essa pessoa Eu estava no No escritório De um amigo meu Em Curitiba E Estava tomando um cafezinho Aí ela passou Eu falei Pô Quem é essa? Nossa Quem é essa deusa? Ela é bonita Mas era muito mais Ela estava trabalhando aqui Eu não sabia quem era A Paula Na realidade Era uma família antiga Ela era de Curitiba Mas eu não tinha nem ideia Aí eu cheguei para a secretária Me dá o telefone dela Ah, eu não posso dar Eu falei Ah, você vai dar sim Ou você vai dar Fiz uma chantagem Então você vai perder teu emprego Nossa Cheguei pesado Cheguei pesado Não, seu julgo Não, me dá o telefone dela E acabou que ela me deu Mas antes eu tinha esse visto ali no cafezinho Da imobiliária Ela trabalhando lá E é muito engraçado E é muito engraçado que essa nossa história Está no livro de um grande amigo nosso De Curitiba Que foi dono dos bares mais badalados de Curitiba De Curitiba Que é o Vicente Sicarino Chamava Sicarino Bar E o Sicarino é muito amigo nosso Então desde essa época Porque ele frequentava direto Amigo dele há anos Não era época de corrida De carro Corrida de automóvel Então a gente começou a namorar lá No bar do Sicarino E aí ele fez agora Era um tipo clube de uísque Todo mundo se reunia tarde E era assim um marco lá em Curitiba E ele lançou um livro agora Há uns dois, três anos atrás Sobre o bar Sobre a vida A história do bar E tem histórias fantásticas E ele pediu para escrever A nossa história E justamente aconteceu lá Aí eu escrevi Muito legal Então nosso amor está registrado Até no livro Que legal Foi muito bom Que legal Tem alguma coisa assim Alguma surpresa Quem é que faz mais surpresa? É ela para você, né? Você falou no começo do programa Tem alguma coisa que ela já fez para você Que lhe marcou muito? Se ele ia ser nosso Só que eu não vou esquecer nunca na minha vida Você disse que ela ficou grávida da Vitória Eu não acredito Foi uma surpresa, hein amor? Eu já ia fazer Eu estava com 49 anos Entendi Eu ficou grávida A Samanta, minha filha do meio Estava com 8 7 Eu pensava A gente guardava Nessa época A gente guardava em Florianópolis Lá no Jurelê Entendi Foi a grande surpresa, né amor? No relacionamento de vocês Vocês são românticos? Vocês costumam deixar bilhetinho? Dar presente? Ou no dia a dia não tem muito isso? Não A gente costuma Tem Isso que faz a diferença, né? É a hora de datas, né? Eu às vezes esqueço Mas aí eu estou fora de data É Meio de surpresa É fora que a gente faz assim Eu gosto muito de cozinhar Ela cozinha bem pra caramba Então Às vezes à noite A gente faz um jantazinho Eu faço a luz de velas Com vinhozinho Com tudo É isso Faço sempre, né? Se eu pudesse viver a luz de velas Eu vivia Mas com a internet ligada, né? Este é o problema Luz de velas com a internet Ela é da internet, olha Ah, porque eu tenho um blog Então Ah, é verdade Eu estou Mas eu falei pra ela outro dia Eu falei Paula, tudo bem Teu blog está legal Está pompando Ah, super prestigiado Mas você está virando Uma carólica, pô É Dá 14 horas 13 E tem Como é que a gente fica? Depois que tem que vir Um jantazinho Eu falei Dá uma disciplinada Nesse teu horário Eu já ia perguntar isso Na verdade Pra você Como é que você faz Pra administrar o teu tempo E lidar com a família Com o marido Com a vida social A parte do blog Como é que é isso aí? Porque vida de mulher Não é fácil Não Bom, agora Agora está um pouco Só nós dois Porque a caçulinha acabou De casar Mas eu trabalho muito Porque eu sou apaixonada Pelo que eu faço Eu adoro Então pra mim não é trabalho Eu estou ali direto E não estou percebendo Ele que me fala Ei, você não saiu daí Você não parou de escrever Você não parou de trabalhar Vamos dar uma volta Vamos fazer alguma coisa Entendi Aí que faço Então ele acaba fazendo mais esse Ele que faz esse Diz, ó Vamos agora fazer isso, isso, isso Depois você continua Depois você faz Entendi Aí ele fala Dá um tempo Pelo menos no final de semana Vamos pegar o sábado Pra gente O domingo Sabe? Se deixar o trabalho Segunda a segunda De manhã Até de madrugada Não Sabe? Eu vou indo assim Mas é porque Quando a gente faz O que gosta Sem perceber Que aquilo é trabalho Você não vê o tempo passar É, é verdade Né? Mas ele é um companheirão E Ah, que legal Bem reclama Só muito de vez em quando Né, amor? Que você fala Ai, chega Se vocês tivessem que Escolher, assim Renumerar três coisas Que vocês acham Que faz super mal Pra um relacionamento Qual você, Paula Escolher Eu acho que a primeira coisa É falta de respeito Com certeza Isso é a base de tudo É a base de amizade É a base do relacionamento Com o trabalho Entre um casal É tudo É o respeito Né? E a segunda É a falta de diálogo Falta de diálogo Isso aí mata É Fazer jogo aberto E eu acho também Companheirismo É Porque não é porque Você não gosta De fazer uma coisa Você De vez em quando Vai 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 De vez em quando Não precisa ir sempre Né? Mas vai Se tá pedindo uma vez Ai, vamos lá comigo Pra um lugar Ai, não gosto de futebol Eu não gosto Não gosto de no chó Bater perna Tudo bem Vai um Uma vez Né? Faz umas Uns carinhos Isso eu chamo de carinho É de atenção Você não precisa Abandonar Porque você não gosta Né? Então isso é Acho que é importante Mais respeito Mas respeito acima de tudo Porque isso já faz parte Também do respeito Né? E respeito Esse respeito A individualidade Exato O momento da pessoa É Como vocês falaram Vocês dormem em quartos separados Então assim Não tem regra pessoal Não tem aquela coisa Do casal perfeito Existe o perfeito Pra cada situação Pra cada pessoa O que muitas vezes É bom pra um Não é bom pra outro Então é importante Que cada casal Encontre o seu equilíbrio Independente de usar A, B ou C Como exemplo Vocês tem que ser O exemplo de vocês Né? E encontrar a verdade De vocês Então assim A gente vai precisar Dar um intervalo Mas daqui a pouquinho A gente tá de volta Falando um pouquinho Mais sobre isso E espero que vocês Estejam aprendendo Com a gente também Porque aqui a gente A gente aprende É uma troca de experiência E vocês tão vendo Que não existe regra Não existe aquela coisa Do ideal É o ideal pra você E você tem que acreditar Tá bom? Daqui a pouco a gente volta E você tem que acreditar E você tem que acreditar E você tem que acreditar Eu sou o jornalista Patrício Bentes Que apresento Às sextas-feiras Às 16 horas O programa Visão Plural Um programa Que não aborda Assuntos Que todas as televisões Nos falam Nós fugimos da mesmice Você pode nos assistir Só aqui Na TV Da internet E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou Cláudio Longo, eu Paulo D'Ângelo e eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da Internet. Transcrição e Legendas Pedro Negri e a Paula me contou que quem faz o café da manhã dela é ele. Eu achei isso super legal, porque geralmente nas casas é o contrário, é a mulher que prepara o café da manhã. Então eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente como é que é esse privilégio. É verdade, como a gente tem horários muito diferentes, eu sou da noite, eu durmo muito pouco. Então eu fico trabalhando às vezes até 3, 4 horas da manhã e acordo cedo. Cedo, assim, pra quem dorme às 4 da manhã acordar às 8, 9 horas é cedo. Mas ele dorme mais cedo e ele acorda muito cedo. Então ele já faz o café e muitas vezes ele leva até café na cama pra mim. Olha que legal! Sempre, sempre. E a gente tem um ritual que a gente tem na nossa família também, que é dia de aniversário de cada um. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, quando as meninas estavam em casa, a gente levava café na cama. Então é uma tradição, né? Faz aquela bandeja linda, cheia de coisas que a pessoa gosta e leva no dia do aniversário, nessas datas. Então é bem gostoso. Que legal! E ele faz um café muito bom, né? Muito bom. Teve alguma viagem de vocês, alguma história que marcou que de repente vocês possam ter uma lição, alguma mensagem pra passar pras pessoas que estão nos assistindo, baseado de repente em algum acontecimento que vocês vivenciaram? Juntos, de repente até uma briga, alguma coisa que vocês tenham aprendido, algo naquele momento? A gente viaja muito, né amor? Mas a gente sempre tem muito companhia. Briguinha sempre tem. Ai, brigo muito com ele na estrada. Mas muito. Porque ele foi piloto, ele dirige feito um louco. Entendi. Sabe? Ele acha que ele tá na Fórmula 1, que tá lá na pista e... Aí, a única coisa que é estressante, né amor? Mas agora, de um tempo pra cá, ele tá muito querido, que ele tá... É, você vai... Você vai ficando mais sábio, né? Pode não brigar, então vamos fazer do jeito que ela quer. É. Tem que ser, né? Mas era sempre isso, essas nossas brigas. E a gente adora viajar de carro, gosta muito, porque vai parando. E como a gente pode... Ah, eu prefiro, porque eu tenho horror de aeroporto. É, muito bem. Eu gosto de avião, mas eu tenho horror de aeroporto. E a viagem de carro, ela não deixa de ser um... É? Uma terapia, porque você vai conversando, vocês estão juntos ali, estão acordados. É. Vai parando. Vai parando. Vai parando. Vai partindo. Para, conversa, vamos ficar aqui hoje, vamos. Com toda a cidade legal, vamos travando. E vocês vão sem rumo, assim, sem data pra voltar? Normalmente a gente tem uma data, mas a gente sempre passa um pouquinho. Data tem, mas nunca cumpre. É. Ele nunca cumpre. Como ele mexe com fazenda, então a gente não tem aquele compromisso de voltar, assim, ah, eu tenho que trabalhar na segunda-feira cedo. Entendi. Ele vai para a fazenda, ele faz as coisas. Bom, é, se fosse de motocicleta, né? Ah, não, tem horror. Não, tem horror. Ele ama motocicleta. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente sabe que quando chega o filho, sempre há uma mudança na rotina do casal. Quando nasceu a filha de vocês, como foi essa adaptação? Vocês estavam juntos há quanto tempo já? A gente estava juntos há um ano, né? Nós estávamos, um ano. Um ano. É, porque ela tem um ano para fazer 20. É. Eu estava criando... A minha filha... A Sam. A Sam. Que é a filha dela do primeiro casamento. Então, eu já tinha, eu tinha sete anos, seis anos, seis anos. Aí, tudo veio a viver. Agora, o mais gostoso agora são os netos, né? Porque as minhas duas filhas, as nossas duas filhas, as menores, estão grávidas, juntas. Nossa, que legal! Uma vai ter... É, em julho e em agosto. É. A Sam vai ter neném agora em julho, dia 26, vai nascer a Maitê. Mas já tem a Malu, nossa. Aí, tem a Malu. A Maluzinha é uma coisa. A minha... A Petite Francesco, já adoro. É uma fofura de ter dois anos. Mas mudou, assim, a rotina de vocês, em termos de vocês presentes, como casal? Aquele distanciamento? Mudou, hein? Mudou? Mudou, mudou. Até quando essa coisa de viajar, enquanto... Não, agora é... É que eu estou passando agora, né? Passei uma fase meio difícil, que a última saiu de casa. Aham. Aí foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas, de um outro lado, a gente está começando uma nova vida. Sim. De repente, a gente voltou a ser só o namorado de uma... A grande verdade, você manda um casamento, você tem três estágios. Você casa, você continua namorando. Namorando. Nasce o filho, mudou. Mudou tudo. Aí tem que segurar a onda, porque... Cara, se ele não segurar, porque vai ser dedicação total para o filho, a mãe, não tem essa. Você vai ficar em segundo plano, cara. E tem muita gente que não segura essa onda, né? Não segura aí. Hoje, se a gente for parar para ver, o índice de separação é altíssimo com filhos pequenos. Pequenos. Fase de um a três anos é uma fase que é assim... Não adianta, você é segundo plano. É. E aí tem essa, quando... Todos vão embora e vocês voltam a ser só. Você começa uma vida nova. Começa uma vida nova. Porque é lá atrás. Claro, com uma outra perspectiva, porque você tem outra idade. Você tem outra cabeça. Você tem outra visão de mundo, mas é legal para caramba. Mas é muito legal. Eu sou ela com isso. É até estranho. É até estranho que a gente sai assim... Bom, não precisa assim voltar para casa agora. Não tem o que fazer almoço, jantar, deixar pronto estar ali. A gente está assim... Ah, vamos ficar aqui? Vamos. Vamos voltar mais tarde? Vamos. Então, é uma liberdade que você conquista novamente e é muito engraçado. Para a mãe não é fácil, não. Para a mãe é bem difícil. É, imagina. Para o pai, o pai adora. Porque, de repente, ele voltou a ser aquele namorado lá atrás. Que a atenção é 100% para ele, entendeu? É melhor. Então... Ah, fica... Ele agora está no paraíso. Está nas nuvens. Agora chegou a minha vez. Olha, eu esperei tanto. Esperei tanto. Não é? Eu falava para eles. Daí, quando é que eu vou cansar? Não brincou mesmo. Não brincava com a minha mãe. Quando é que você vai cansar? É isso mesmo. Na história de vocês, se vocês pudessem voltar atrás e, de repente, reescrever alguma coisa, vocês teriam algo para mudar? Seja no começo, seja no decorrer da história. Teria algum capítulo que vocês falassem assim, poxa, isso aqui eu não gostaria de ter passado. Eu queria fazer diferente. Ah, eu acho que tudo que a gente tem que passar, a gente tem que passar. E que tudo é aprendizado, tudo é para dar mais base, é para você crescer. União, até. Até a união. Então, até as coisas ruins que nós já passamos, que todo mundo passa, que é normal. Quem não passa. Quem não passa. É engraçado que nos uniu ainda mais. É. Não foi? A gente ficou muito mais forte, mais unido. A nossa família ficou mais forte, porque todo mundo tem altos e baixos e tem que saber segurar. Porque tudo, quando está tudo a mil maravilhas, é fácil, né? É. Agora, quando a coisa aperta, aí que você vê a união e a base que a gente deu para as nossas filhas e os valores. Então, eu acho que eu não mudaria nada, não. Você mudaria? Eu queria ser isso mais tempo. Não, eu não mudaria, não. Eu acho que tudo que eu vivi, eu acho que minha vida foi boa. Não deu nada para reclamar, não. Eu sempre falei para a Paula, a Paula, a cada problema que a gente tem, a gente tira a solução para alguma coisa. Eu nunca olhei o problema. Eu tenho isso comigo, né? Então, o problema é para te mostrar, é um aprendizado. É. Você tem que saber, olhar. É. A mensagem está ali, está dada, né? Exatamente. Na hora que você sai da zona de conforto, é que você encontra, às vezes, a solução para tanta coisa, né? Exato. Eu sou espírita, então eu acho que tudo aquilo, nada por acaso. Então, eu não mudaria, não. Eu só queria que a vida passasse um pouco mais devagar. Para viverem mais esses momentos, né? Agora, então, que estamos só nós dois, que eu vejo, nossa, a gente ainda tem tanto projeto, tanta coisa que a gente quer fazer para viver. É como se a gente tivesse novamente 20 anos e tem mil planos para frente para concretizar. É, mas eu acho que o segredo de você viver bastante é ter planos mesmo, né? Focar lá no futuro, porque é para o futuro que a gente vai, né? Exato. Se eu tiver um cara falando um negócio, eu achei perfeito. Ele falou, rapaz, quando você senta no barzinho e começa a usar o tempo do verbo no passado, você está começando a morrer. Ah, porque eu fui isso. Ah, lembra daquele tempo? Nossa, eu já fiz aquilo. Tudo no passado. Eu vou começar a falar em remédio, meu amor. Então, você tem que olhar para o futuro que a hora que a gente vai viver. Exato. É, então tem que ir lá no futuro, porque é para lá que a gente vai mesmo. É isso mesmo. Pessoal, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Infelizmente, a gente não tem como ajustar a câmera, então, assim, vou pedir para um de vocês esperar um pouquinho lá fora e aí eu vou fazer umas perguntas para o outro. E depois eu pergunto para ver se a gente acerta, tá? Tá bom. Então, quem que fica? A Paula fica. É. Então, pessoal, eu vou pedir desculpa aqui nessa saída, porque a câmera não tem esse ângulo do corte. Mas agora, ó, deu certo, tá vendo? O programa ao vivo é isso, gente. A gente improvisa, mas no final dá tudo certo. Paula, deixa eu te fazer algumas perguntas. Qual a cor preferida do Juca? Agora pegou. A preferida, preferida, eu acho, nossa, acho que é azul, porque ele gosta de jeans, é jeans, tudo jeans. Ah, entendi. E a comida que ele mais gosta? Ai, arroz, feijão e ovo. Ai, eu também adoro isso. Você nunca tem que gostar tanto de ovo e ele gosta, assim, uma comidinha bem caseira. É, onde vocês se conheceram, vocês já falaram, né? Deixa eu pensar numa outra pergunta, que seja a data que vocês se conheceram, você lembra? É a que a gente comemora, eu comemoro a data que a gente começou a namorar. Tá. Então, que a gente festeja os aniversários de casamento. Tá. Posso pedir pra ele voltar? Pode voltar, gente. Vem se eu quisesse, eu ia ouvir. Ah, é? Vamos ver. Ó, eu perguntei pra ela qual a sua cor preferida. Cor? É. Preto, vermelho. Nossa, nada bem. Sabe o que que eu disse? Azul, porque você gosta de jeans, pra mim, tu tem jeans. A gente nunca falou disso, aliás, né? De cor preferida, né? Tá vendo, pessoal? O programa também é... A gente ensina até pros casais, olha. Hoje ela vai sair conhecendo uma coisa nova dele. Amanhã eu vou comprar uma blusa vermelha pra vocês. Comprar um carro vermelho. Ó, um Ferrari de preferência, né? Qual a sua comida preferida? Arroz, feijão e ovo. 90% da população gosta e tem vergonha de falar que gosta. É, eu não tenho vergonha de falar porque eu também gosto. E é uma das melhores comidas, né? Não tem nada igual. Não tem nada igual, é verdade. É, é verdade. Qual foi a outra pergunta que eu fiz? A data do... A data que vocês comemoram, a data que vocês registraram como a data de vocês. Nosso casamento. É. Qual é o dia? 29. De? Maio. Tá certo? 28, amor. 28, perdão. 29 é aniversário da Vitória. É aniversário da Vitória. É o dia antes. É o dia antes. Eu erro. Realmente eu não sou bom de data. Ele não é bom de data. Não, nunca fui. Nunca fui, não é? Nunca foi. Pessoal, na verdade, eu fiz essa brincadeirinha aqui porque às vezes as pessoas acham que tempo é tudo. E na verdade não é. Ninguém conhece 100% ninguém. Não é porque você tá casado 20, 30 anos que você conhece. Não é porque você tem 2, 3 meses de relacionamento que você não conhece. Porque na verdade nunca se conhece ninguém 100%. Nem a gente se conhece 100%. Tem muitas pessoas que tem que fazer terapia, autoconhecimento, né? Pra saber lidar com as suas sensações. Então, essa brincadeira toda foi pra mostrar que, você viu, ela errou a cor que ele mais gosta. Quer dizer, uma coisa simples, né? Do dia a dia. Então, assim, ninguém conhece ninguém. Então, a verdade é que a gente tem que se permitir, que deixar fluir, que viver, que ser feliz. Isso é o que importa. As regras, os detalhes, isso não fica pra depois, né? Mas o importante é que a pessoa se permita. Porque às vezes é tanta regra, é tanta exigência, é tanta coisa que quando você vê, você perdeu o tanto tempo da sua vida deixando de viver tanta coisa legal. E quando você vê o tempo passou, a vida passou. E às vezes você tá sozinha. Porque você se prendeu a tantos e a tantas exigências, né? Então, isso aqui foi só uma mensagem pra vocês deixarem acontecer sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com a idade. Porque também existe uma coisa do relacionamento, preconceito de idade. Hoje em dia é homem mais velho com menino mais novo, é mulher mais velha com menino. Não tem regra, gente. Então, isso aqui foi pra gente brincar um pouquinho, né? E mostrar pra vocês que relacionamento é muito sentir, né? Não tem uma regra, não tem... É o frio na barriga mesmo, é da aquela coisa que você diz, meu Deus, o que é isso? E é isso. Essa é a base, né? E pessoal, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pras pessoas que estão nos assistindo. O que é que vocês diriam pros adolescentes que vão... Que estão começando a se despertar pros namoros. Que mensagem vocês dariam pra essas pessoas. E também pros casais. Os dois lados dos dois. Falou. Eu acho assim, tem que ter muita... Os novos, os novinhos, que a gente vê muito casamento se desfazendo. Muito relacionamento não dando certo. Já desde o namoro, eu acho assim, o melhor período da vida é o namoro. Eu falava isso pra minhas filhas. Um namoro tem que ser feliz. Então, você tem que estar feliz de estar namorando, curtir. Se tá dando muita briga, se não tá... Então, já não é pra ser. É. Né? E depois, pros que já estão namorando tempos e estão casando. Eu acho que tem que ter romantismo. Tem que ter carinho. Além daquilo, tudo que nós já falamos, respeito, companheirismo, tudo. Tem que estar sempre apimentando o relacionamento. Né? Morreu da plantinha, pessoal. É. Convida pra jantar. Faz uma surpresa. Uma coisa assim que até a pessoa não espere. Eu acho que tudo isso é válido pra manter um casamento. Né? Unido, forte. Né? Muita paciência, tolerância, respeito e amor acima de tudo. É isso aí. Confiança. Confiança. Né? Diálogo. É. E não querer ser dono do outro, porque ninguém é dono de ninguém. Ah, importantíssimo. Essa coisa de meu marido, minha mulher, isso é uma convenção que existe, né? Ninguém é dono de ninguém, você está com uma pessoa. Se você está com uma pessoa, você tem que, acima de tudo, respeitar essa pessoa. Aceitá-la, né? Aceitar como ela é. Faz uma continha, uma marca lá, o quê? Se acompanhar. Defeitos e qualidades, pra ter certeza que vai ter mais qualidade. A hora que ela começar a ter mais defeitos, aí é hora de cada um cuidar da sua vida. Não precisa ir atrás daquela mentira que se conta lá na igreja. Até que a morte não se empare. Né? A morte é a morte do amor. Eu acho. Até que o amor morra. O amor morreu, eu acho que não pode um ficar fazendo mal pro outro. Então, acho importante saber a hora também de separar. Complicidade, confiança. Com carinho e com amor, né? Também. Passar longe de ciúme. Isso é uma desgraça. O ciúme é uma doença. O ciúme, eu acho que é o maior problema do relacionamento. É, escorrói tudo. É, um ciúminho assim, uma coisinha. Uma pitadinha. Até um chá. É, mas essa pitada acaba virando uma doença. É, cresce. Mas isso que ele falou, isso é verdade. Na verdade, o relacionamento, ele tem que ser infinito enquanto dure. Como diz aquela, como diz a Vinícius de Moraes. Porque na verdade, você tem que saber a hora de começar e ter maturidade pra saber a hora que acabou. Exato. Às vezes as pessoas têm medo de terminar o relacionamento. E às vezes elas se alimentam de um sofrimento, se tornam reféns de um problema. Isso. Que só vai causar sofrimento pra todo mundo que tá perto. Claro. E às vezes elas se contentam com pouco. Eu falo, você não pode se contentar com pouco. Você tem que acreditar que existe alguém especial pra você, sim. Que o que é seu tá guardado, sim. Então, é importante a gente falar disso. Porque tem muitas pessoas que se tornam reféns de casamento. Por protocolos, por até criação. É, por N motivos. Comodidade social, comodidade financeira. É, financeira às vezes. Então, assim, pessoas às vezes jovens, né? Com uma vida pela frente. Eu conheço N casos. Então, eu quero até mandar uma mensagem, né? A gente tá aqui super defendendo o amor. Falando de relacionamento. Falando da importância da conversa, do companheirismo, do diálogo. Falando que ciúme não leva a nada. Mas que, infelizmente, no dia a dia é o que acontece. É o que mais destrói as relações. Mas a gente tá falando também que tem um outro lado. Né? O relacionamento, ele tem que ser feliz. Não adianta você tá com uma pessoa pra dizer que tá com alguém. Se você não tá feliz e não tá fazendo a pessoa feliz. Porque, na verdade, você só consegue fazer alguém feliz se você estiver feliz. Se você estiver feliz. Não, não vai. Né? Então, eu queria que esse programa encerrasse com essa mensagem. Que, realmente, a gente tá aqui defendendo o amor. Mas defendendo o amor saudável. O amor verdadeiro. Mas até isso é amor. Porque se você, numa época, você amou essa pessoa. Né? Você ficou anos, você amou essa pessoa. Você tem que continuar a ter amor por ela. Pra saber a hora que, se não deu certo, não machucar. É verdade. Não é? Então, é uma outra forma de amor também. De dar oportunidade pra essa pessoa ser feliz com outra pessoa. Seguir o caminho dela. Deixar o seu. Exatamente. Isso é muito legal. É outro lado do amor. Eu acho que é verdade. É verdade. Gente, que legal. Eu tô adorando isso aqui. Porque a gente conseguiu aqui mostrar todos os lados do relacionamento. A gente, às vezes, ouve casais. Ah, são casados há 50 anos. Meus pais são casados há 47. Eu tenho o maior orgulho de ter isso na minha casa. Mas eu me separei. Então, eu quebrei o protocolo. E, às vezes, a gente olha e diz assim. Poxa, não é aquilo que eu esperava. E, na verdade, não é. O fato da gente estar aqui falando disso hoje. É só pra mostrar que, assim, eles não estão no primeiro casamento. Estão super felizes. Isso mostra que a gente tem que acreditar. Que a gente tem realmente que buscar a nossa felicidade. O nosso momento que vai chegar. Não adianta você sair procurando. Porque na hora você aparece. Na hora que você nem imagina isso. Você não escolhe. A coisa cai na sua frente. Então, é isso, gente. É acreditar. É saber que tem o momento certo. É ter a maturidade pra saber a hora que aquilo ali acabou. E você precisa dar um ponto final. E você precisa ter coragem. Porque não existe felicidade sem coragem. Você tem que, primeiro, ter coragem pra ser feliz. Senão, você vai ser refém do seu medo. Mergulhar de cabeça. Mergulhar de cabeça. Viver. Então, aqui. Eles estão aqui dando um exemplo. Eu tô dando um testemunho também. Porque, como eu falei, eu me separei. E tô feliz do jeito que eu tô. Foi o que eu tinha que fazer na época. E eu acho que é assim, né? A gente tem que ter a maturidade pra saber a hora de pôr o ponto final. E saber que a gente não tá fazendo mal pra ninguém. Pelo contrário. A gente tá dando uma oportunidade pra aquela pessoa que tá com a gente. Ser feliz. Se você é tanto amor no tempo. Exatamente. Exatamente. Então, isso não é errado. Existe ainda um preconceito com a separação. Com os relacionamentos que terminam. E, na verdade, não é. Você tem que saber o que você quer pra sua vida. E saber que a vida é dinâmica. As coisas vão mudando. As pessoas vão se transformando. E se não houver um diálogo, uma cumplicidade. E houver uma evolução junta. Alguém vai ficando pra trás. E chega uma hora que aquela conversa que antes era assim. Não vai mais. E aí você começa a conversar com alguém que não era a pessoa que você conversava. Exatamente. Então, é... Aí vem aquele questionamento. Por que até aquela pessoa que eu gostava tanto? Eu conheci, né? Por que até aquela pessoa que eu conheci? É aquela coisa de não evoluir junto. De começar a diminuir o diálogo. Cada um ficar no seu mundinho. Esse é o meu pavor. Essa coisa na internet, entendeu? Quando ela não é muito bem usada. Porque vai se criando o mundinho. Então, vive-se dentro da mesma casa, mas totalmente isolado. Isso é feito demais hoje. Você convive com o estranho, né? Exatamente. Porque vocês não se olham, não se cumprimentam. Agora eu quero passar uma mensagem para o dia dos namorados. Pode falar. Então, homens, por favor. Mulheres são românticas. Elas gostam de um momento especial. Não interessa que você pegue uma florzinha ali no jardim do vizinho, que seja. Chega com um cafezinho na manhã. Uma flor. Nós também, mulheres, fazer uma coisa especial no dia dos namorados. Um bilhetinho, um jantar especial em casa. Pode ser uma massinha que for. Nada de WhatsApp. É. Não, o WhatsApp pode mandar, sim, uns bilhetinhos de amor. Vai ser permitido, né? É verdade. Mas faça uma coisa especial. Não esqueça do buquê de flores, com amor. É, uma florzinha. É, porque isso é. Então, eu acho que, ó, curtam esse dia. Já que é um dia meio comercial, mas curtam da maneira de vocês, com muito amor. Uma surpresinha, um brinde, né? Um jantarzinho, que seja em casa, que seja no restaurante. Não interessa. O importante é comemorar e não deixar passar essa data em branco. Porque a gente tem que celebrar o amor sempre. É verdade. Não é? Você quer falar alguma coisa? Não. Já falou. Ela já falou tudo por mim. Não, quer falar não. Pessoal, então, assim, eu queria encerrar o programa desejando um feliz dia dos namorados pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aqui com a gente. Eu aprendi muito. Eu acho que relacionamento não tem segredo. Ou não tem segredo, não. Não tem receita. Ele é da maneira que tem que ser. A gente tem que ter maturidade pra ir lidando com as situações. Porque não tem regra. Não tem bula. Não tem um padrão estabelecido. Cada casal descobre a sua maneira de ser feliz. Encontra o seu... A sua identidade como casal. E eu queria encerrar o programa com uma frase que eu acho perfeita, porque vocês viram que relacionamento não é fácil. E existe uma frase do Teatro Mágico que fala o seguinte. Não são os opostos que se atraem, são os dispostos. Então eu acho que essa frase resume tudo que a gente falou aqui. Porque se não houver disposição, se não houver vontade, se não houver energia pra estar junto, pra renunciar um monte de coisa, pra aceitar um monte de coisa, nenhum relacionamento vai pra frente. Então que fique essa mensagem pra vocês. Muita disposição pros casais. E muito amor, pessoal. Feliz dia dos namorados. Quarta-feira a gente tá aqui de novo. Um beijo enorme pra vocês. E muito obrigada por mais esse momento. Obrigada. Boa noite. Boa noite.